Queridos e queridas, muito bem-vindos ao meu canal, Dr. LR. Hoje o tema do vídeo é um pouco mais direto, é uma coisa que a classe médica já tem bem consolidado isso, mas eu vejo que muitos pacientes ainda têm dificuldade de entender coisas básicas em relação aos antibióticos e às infecções. É qualquer infecção que eu uso antibiótico, antibiótico mata o quê? Eu uso pra quê, na verdade? Então vamos deixar isso um pouco mais claro, integrando aí com algumas informações do coronavírus também, todo mundo tá usando antibiótico, vou explicar um pouco melhor. Se inscreve no canal, curta o vídeo, dê like, aquela coisa toda e vamos pra cima. Gente, olha só, antibiótico só serve pra alguma coisa, pra matar a bactéria, tá? Infecção é diferente de inflamação. Tem pessoas que têm uma inflamação no corpo, A inflamação é aquele sinal de ficar avermelhado, de doer, de inchar, de ficar mais quente, mas não necessariamente uma inflamação, ela é causada por uma infecção. Se você bater o dedo na parede aí, dar aquele topão perto da cama, machucar o dedo, o dedo vai ficar vermelho, o dedo ele vai ficar inchado, ele vai ficar edemaciado, ele vai ficar inflamado. Mas não é porque você pegou uma infecção, é porque você bateu o dedo na cama. E a infecção, ela pode gerar uma inflamação, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa que tem uma inflamação aguda, quando ela vem com uma dor, por exemplo, no consultório, quando ela vem com desconforto, algumas vezes eu já ouvi, ah, doutor, eu quero um antibiótico, é mais forte. Entenda que o antibiótico, ele só resolve se você tiver com uma infecção, se você tiver com uma infecção por bactéria. Se uma bactéria entra no teu corpo e faz a infecção ali no local. Só que existem também outras infecções. Existem as infecções por vírus, infecções por protozoários, outros bichinhos que o antibiótico não pega. Então, como é que a gente sabe se você tem uma infecção, que ela é causada por uma bactéria ou se ela é causada por um vírus, por algum outro bicho? Geralmente, você não sabe de primeira. Tem algumas infecções clássicas que não é por vírus, é por bactéria. Por exemplo, uma infecção de urina. Uma infecção de urina, ela não é causada por vírus. Tem uma rara exceção, que é uma infecção na pediatria por adenovírus, mas a cistite, a infecção de bexiga, ela é causada por uma bactéria. Então, se o paciente chega com aquele quadro, ah, eu estou com dor para urinar, eu estou indo várias vezes no banheiro, ele sai bem pouquinho xixi, a urina está um pouco mais escura, eu estou com dor embaixo do ventre, você faz, às vezes, o toque vaginal na mulher, toca a parede anterior da vagina, ela sente uma dor, porque a bexiga está logo em cima. Você fala, bom, isso aqui é uma infecção de urina, nem preciso pedir exame, trato com antibiótico, porque infecção de urina é causada por bactéria. Pronto. Agora, infecção de via aérea superior, infecção pulmonar. Vários vírus podem causar infecções pulmonares, infecções de vias aéreas, tá? Vocês têm aí a melhor forma de hoje em dia para comprovar isso, o coronavírus, ele causa uma pneumonia viral, uma infecção respiratória baixa que afeta os pulmões e faz um quadro ali mais pesado, é uma infecção viral. Então, como saber se uma infecção, às vezes, respiratória, ela é uma infecção por bactéria? Você não sabe de começo. A maior parte das infecções, inclusive, de via aérea superior, de rinofaringe, de garganta, até as bronquites também, elas são causadas por vírus respiratórios. Então, qual que seria uma indicação de antibiótico se você não sabe quando é uma infecção viral ou uma infecção por bactéria logo no começo, quando ela está no seu comecinho, bem no início? De duas a uma. Ou você aguarda o quadro, você evolui. Cinco dias, sete dias com remédio para dor, remédio para febre, remédio para inflamação e vai avaliando. Se o paciente não responde, quer dizer que é um bicho que é um pouco mais persistente, no caso, a bactéria. Porque o vírus, ele tem um ciclo curto no corpo. Ele fica ali cinco, sete dias, estourando dez dias e vai embora. A tendência é ir melhorando aos pouquinhos. Agora, se você tem um quadro ali que você está dando remédio de sintomático para febre, para dor, para inflamação, para desconforto, o quadro tem sete, dez dias, quinze dias e não está melhorando, aí você pensa na bactéria, que é um bicho um pouco maior, que ele precisa de antibiótico para resolver definitivamente. Isso que a gente faz nas infecções de sinusite, rinocinusite bacteriana, as infecções de garganta. Agora, se a infecção é muito grave, se uma infecção é muito pesada, ela já vem de uma vez com força, não dá para você esperar todo esse tempo para eu vou avaliar e ver como é que ela vai desenvolver. Vou aguardar. Não tem como. Você já introduz o antibiótico de cara porque você não pode correr o risco de esperar esse tempo todo de evolução. Para vocês terem ideia, esse negócio do coronavírus, tem muitas pessoas utilizando azitromicina. Mas essa azitromicina não pega coronavírus, tá? Se você tem essa dúvida, se você acha que ah, eu vou tomar azitromicina cinco dias porque mata coronavírus. Não adianta em nada. Você está tomando azitromicina para se essa infecção que você acabou de pegar agora por acaso for uma bactéria, que essa infecção do coronavírus, às vezes ela vem um pouco mais pesada, ela vem com febre, ela vem com tosse. Você já começa com o antibiótico para não correr o risco daquilo ser uma bactéria. Tudo bem? Mas se for um vírus, você tem que dar o tempo ao tempo. Você trata os sintomas, dá o suporte que o paciente precisa e o corpo vai resolvendo o resto. Isso a gente fala porque eu pego pacientes às vezes na UTI que tem coronavírus, eu inicio o antibiótico, depois que venham os resultados eu vejo, bom, realmente foi uma infecção bacteriana. Então já tratei, já resolveu. Mas eu não ia esperar todo aquele começo, aquela infecção que ela é mais pesada, para depois no final falar, poxa, era uma pneumonia bacteriana. Até lá o paciente já desenvolveu uma complicação, que bactéria, ela é mais difícil de ir embora sem tratamento. O vírus não, o vírus ele entra no corpo, ele faz aquele ciclo ridículo dele e vai embora depois de um tempo. O foco aqui é o seguinte, você toma antibiótico para tratar uma infecção por bactéria. Certo? A parte respiratória, a maior parte das infecções respiratórias ainda é por vírus. Então, para você tomar o antibiótico, para você ter indicação clássica do antibiótico, ou você dá os sintomáticos iniciais e vai observando, se não tiver resposta, você introduz o antibiótico. Você toma aqueles antibióticos, cefalexina, amoxicilina, penicilina, azotremicina. E se o quadro ele é mais grave de começo, aqueles pacientes que já vão graves para o hospital, já internam, você já faz uma cobertura de antibiótico, uma cobertura para a bactéria, porque você não pode correr o risco daquilo desenvolver uma coisa mais séria. Você já trata antes. Porque o quadro já é mais grave, ele já é mais chamativo. Então, não tem por que você ficar segurando e ficar observando, avaliando a evolução do quadro. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido que quando você for no médico, seja nos prontos-socorros, que geralmente a gente vê isso bastante em prontos-socorros. Eu vejo isso na clínica também, mas em prontos-socorros a gente vê isso demais. O paciente, ele vai lá, tem um dia só de quadro de uma infecção boba, que está respirando bem, só está com aquela tosse chata, está com um espirro que não para, um nariz escorrendo, e fica pedindo para o médico me dar um antibiótico. E sai com raiva se não toma antibiótico. Às vezes você é obrigado até a dar uma penicilina no músculo, uma injeção que dói, porque parece que o paciente quer sentir aquela dor lá para falar que tomou antibiótico, mas não precisa, calma. Isso a gente faz até para as crianças. Crianças que começaram com febre agora, com irritação agora, com uma tosse agora, a gente ia primeiro dar os remédios sintomáticos, remédios para febre, para inflamação, para dor, e vai evoluindo. Vai observando como é que vai evoluindo. Muitas pessoas resolvem bem só com isso, certo? Depois, se o negócio não resolve, ou se aquela coisa que já entra em internação é uma coisa mais grave, aí você pensa no antibiótico. Então, não fique com raiva se o teu médico não te passar de começo. É essa a explicação. Antibiótico só funciona para bactéria. Não funciona para vírus, não funciona para protozoário, não funciona para inflamação, que não seja infecciosa. Então, ele tem que ser indicação, porque, afinal de contas, ele também tem efeitos colaterais. Vários colegas eu já vi passando antibióticos, que depois a pessoa volta com reações alérgicas, fotossensibilidade, lesões na pele, alergias renais, que são as alergias intersticiais do rim. Então, não é bobagem. Estão drogas, drogas lícitas, que têm os seus efeitos colaterais. E a gente sempre tem que pensar também que se você usa rodo, antibiótico, sem indicação adequada, você também tem bactérias no seu corpo, que são bactérias suas, que te ajudam na sobrevivência. Então, se você fica tomando antibiótico de forma desnecessária, você mata as bactérias que te ajudam, as bactérias intestinais, bactérias da flora vaginal. Então, você também traz problemas, como diarreias persistentes, episódios de candidíase, que é aquela coceira vaginal que não passa. Então, espero que você tenha entendido que você coloque isso na cabeça, que inflamação é diferente de infecção, e as infecções são várias. Bactérias, vírus e por aí afora. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer comentário, deixe aí. Sempre é bom ouvir a opinião do público, o que vocês acham. Perguntas também são sempre bem-vindas. Algum pessoa que me acompanha sabe que quando vocês fazem perguntas, eu sempre respondo. Às vezes é demorado, mas eu respondo. Tá bom? Fiquem com Deus. Aquele forte abraço e tchau. Fiquem com Deus.